Jesus, não há como esquecer você Deixou sua glória, homem se tornou O que dizer a você? O que dizer a você? Ter você alegra meu coração Te dou graças cantando esta canção O amor é você O amor é você Você é o esplendor da glória de Deus Pai Seu brilho é Mais claro que a luz do sol És o rei Jesus Anjos cantam honra e glória Majestade Jesus 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 És o rei Jesus Anjos cantam honra e glória E a majestade Jesus 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 Tu és santo 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 Your